O que é a identidade de gênero? Identidade de gênero é a qual a gente se reconhece enquanto corpo, enquanto mente e enquanto alma. Pessoas que nascem com vagina, que estão colocadas para elas que essas têm que ser mulher. E pessoas que nascem com pênis e estão colocadas para elas que devem ser homens, também tem a possibilidade, mas também a autonomia de se reconhecer e de ser de outras formas. Inclusive, transitando nesse meio e também fazendo essas diferentes formas, essas diferentes expressões de papel de gênero que colocam sobre nossos corpos. Mas também, para além disso, podemos então se situar dentro da travestilidade, que é essa combinação nem de homem nem de mulher, mas um gênero que se pensa enquanto mulher travesti. E aí, acho importante também a gente colocar nesse campo a não-binariedade, que é essa desconstrução do gênero que coloca que devem ser mulher, que devem ser homem. E só existe essa possibilidade de viver e de ser no mundo. E orientação sexual? Você sabe o que é? A orientação sexual de uma pessoa indica o gênero, o sexo pelo qual ela vai se atrair, de forma emocional ou sexual. As pessoas homossexuais são pessoas que se relacionam de forma afetiva e sexualmente por pessoas do mesmo gênero. E pessoas assexuais são pessoas que não têm nenhum tipo de atração física e não se relacionam sexualmente, mas ainda assim se relacionam afetivamente por outras pessoas de outros gêneros. A gente está organizada para fazer revolução! A gente está organizada para fazer revolução! A gente está organizada para fazer revolução!